Nos mostra um pai que se alegra quando os filhos voltam para casa, independentemente daquilo que eles têm feito para deixar a casa de fora da casa. Mas o texto avança e nos mostra que o moço havia ensaiado o discurso. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, peguei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado como teu filho, trai-me como um dos teus empregados. E é isso que o moço faz. Quando o pai o abraça, o beija, ele diz, pai, peguei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí como que, se o pai colocasse a mão nos seus largos, o pai não permite que ele chegue à segunda parte da sua afirmação, da sua declaração, da sua confissão. O pai se volta para os empregados e diz a eles, traga, traga o meu amor, traga os sandálias, traga o anel, coloque no dedo dele, arrume esse moço, hoje é um dia de festa, pegue o meu pai e o meu pai da fazenda, vamos fazer um banquete com o meu filho com o povo. Quando você volta para Deus, Deus não está interessado no seu passado. É isso que Jesus está ensinando. Deus é diferente de nós. Quando alguém nos decepciona, quando alguém nos cede e volta para a gente ensinar, o que nós fazemos? Viu só? Eu tinha razão. Você se viu mal. Agora fica ali de castigo todo o tempo. O filho havia preparado os seus discursos e, de alguma forma, aquele filho que me vai ganhar, dizendo, olha, eu errei, mas eu estou pagando preço, eu sou só o empregado aqui nessa casa agora. Não é um emprego, uma confissão total. Mas o gesto do pai diz que ele não nos quer como empregados, ele não nos quer como servos, ele nos quer como filhos, como filhos amados. Ele quer restaurar o meu pai completamente, ele quer dar uma veste nova, uma condição nova. Deus não faz nada pela verdade. Quando há arrependimento, volta a haver verdadeiramente restauração. Quero terminar, lembrando aquilo que eu comecei a contar para vocês, que eu presenciei em 1996, a volta daquele moço da penitenciária do Caridinho. Passados alguns dias, quando ele estava em casa com seus pais, sua mãe me chamou e me disse que ele queria conversar comigo. Eu fui até ele, nós conversamos por algum tempo, ele tinha dificuldade para ficar assentado no campo. Nós conversamos sobre a vida que ele teve até aquele momento. sobre o seu retorno para a casa do seu pai, o seu retorno para Deus. Ele mostrou-se arrependido, queria reconciliar-se para Deus e o fez. Quando nós íamos terminando a conversa, ele se dirigiu para mim, dizendo, pastor, eu posso fazer um pedido? Eu falei, pode. E ele disse, eu gostaria que o senhor cantasse na igreja do próximo domingo, o hino, jovem, século, amarelo e perdido na vida. Eu perguntei para ele, por que você quer esse hino? Ele disse, por que esse hino é a história da minha vida? Eu vim com esse hino. E da casa dele, é possível ouvir perfeitamente os cultos, os rins e até as pregações. No domingo seguinte, nós cantamos aquele hino, cuja lenda diz, jovem, século, amarelo e perdido na vida, longe do meu Salvador, mas da glória do seu, o seu sangue, ferteu, por salvar o meu pobre pecador. Bem ouvia falar dessa graça sem parte, nos demos salvadores de Jesus, mas eu sumo e fiz, com o meu Deus, ao Senhor, que por mim morreu na cruz. depois que nós cantamos, o coral foi até a casa dele, cantou para ele, cantou para os hinos ainda, e poucos dias depois, ele faleceu. Eu abracei seus pais e disse, parabéns. Ele voltou para a casa de vocês, mas ele voltou para a casa do pai, Celestial. Não sei como você está, em relação ao seu itinerário espiritual. Se você está dentro da casa, mas está reivindicando, dá-me a parte de ficar, que eu quero viver na minha vida. Se você está na fase, onde está consumindo tudo, cada copa, a única vida lhe oferece. Se você já caiu em si, e descobriu que o mundo passa, o mundo passa, e passa rapidamente, ou ele passa a sua convicência também. Ou se você nunca saiu da casa do pai, mas vive no morango, há tantos anos que te sigo. Há tantos anos que eu estou aqui na serpente. Não sei qual o seu lugar, na geografia espiritual, mas eu sei uma coisa, não importa o lugar, Deus está interessado na volta. Deus está interessado na sua volta, para a comunhão com ele. E Deus é um pai, que não se cansa de esperar. Então, quando você toma a decisão de voltar, para a comunhão com ele, ele vai ao seu povo, e lhe dá o melhor abraço, que você já recebeu na sua vida, e o bem que você nunca teve na sua vida. que diz para você, fique aqui na tua casa, esse é o teu lugar, tudo que é meu, tudo que é teu. Tudo que eu posso pedir para você nessa manhã, é volte. Volte hoje, volte agora, volte como você está, onde sempre você se encontra. Volte, volte porque quem tem pai, tem casa para voltar. volte porque é um pai, que não se cansa, de esperar pela sua volta, não importa o lugar em que você esteja. Amém. Tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.